Olá Malta! Bom dia! Seja tão bem a vez a mais um videozinho de Car Factory Descobre como foi feito o teu carro e que carro eu trago hoje então aqui ao Car Factory. Trago nada mais nada menos do que o novíssimo Audi e-tron GT. Este elétrico é um modelo 100% elétrico da Audi. Desportivo, também apesar de ter quatro portas, é um modelo desportivo. É então feito na fábrica de Bollingerhof em Heilbrunn. Nesta fábrica fez-se também o Audi R8 e alguns modelos desportivos da Volkswagen, e pessoalmente modelos de GT3, modelos de competição. É uma fábrica então que está feita para alguns dos modelos mais especiais da Audi e este e-tron GT encaixa-se lá lindamente. Posto isto, vamos então deixar de conversa, vamos então ficar com o videozinho. São 40 minutos, mais coisa ou menos coisa, de vídeo que mostra então o processo de fabrico do Audi e-tron GT. E atenção que vale bem a pena, este video vai estar em 4K, por isso se tiveres hipótese puxa a resolução e aproveita. Até para a próxima meus amigos, grande abraço e obrigado por assistires o video. Obrigado. 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 Tchau, tchau. 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 Atenção Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.